Fórmulas químicas expressam a composição de uma substância em termos de símbolos químicos. Subscritos, também chamados de índices, indicam a quantidade de átomos de cada elemento presente em uma determinada substância. Por exemplo, a água é representada pela fórmula H2O, quer dizer que nós temos dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. O álcool tem a fórmula molecular C2H6O, quer dizer que nós temos dois átomos de carbono para seis átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio em uma molécula. A fórmula mínima ou fórmula empírica é a menor relação entre a quantidade de cada elemento presente em uma determinada substância. Por exemplo, o benzeno possui como fórmula molecular C6H6 e podemos dizer que a sua fórmula mínima é CH. Lembrando que quando o índice é 1, ele não é apresentado. O ácido acético tem como fórmula molecular C2H4O2 e como fórmula mínima CH2O. Para termos a fórmula molecular a partir da fórmula mínima, precisamos multiplicar a fórmula mínima por um número inteiro. Que número inteiro é esse? Será preciso determinar através de experiências complementares. Sempre usamos um número muito grande de átomos ou moléculas em um laboratório. Por isso, é muito difícil contá-los em unidades, dezenas, dúzias, até mesmo centenas ou milhares. Para isso, a medida mais comum para os químicos é o mol. Um mol se define como a quantidade de matéria que contém tantas partículas quantos forem os átomos presentes em exatamente 12 gramas do isótopo 12 do carbono. Para a fim da maioria dos cálculos que faremos, um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. A massa molar é definida como a massa de um mol de átomos e ela é calculada através da seguinte expressão. Sabe-se que tem-se uma determinada massa de amostra e quer saber a que número de mols essa massa corresponde. Sabe-se que um mol corresponde à massa molar. Então, ao resolvermos a regra de 3, temos que a massa de amostra é igual ao número de mols que temos de átomos nessa amostra vezes a massa molar. Ou que o número de mols nessa amostra é igual à massa da amostra dividida pela massa molar. Na literatura antiga, a massa molar era chamada de peso atômico. Alguns elementos apresentam isótopos. Por exemplo, o cloro apresenta o isótopo 35 e o isótopo 37, com abundâncias respectivamente de 75,77 e 24,23%. Assim, em uma amostra não enriquecida, a massa molar média do cloro é a média ponderal destas massas. É 35 vezes a sua abundância, 75,77%, mais 37 vezes 24,23%. Isso resulta na massa molar média do elemento cloro, 35,5 gramas. Este valor é o que encontramos apresentado em uma tabela periódica. Para uma substância composta, podemos falar em massa molecular, que é a soma das massas molares. O ácido clorídrico, HCl, é constituído de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Ou um mol de moléculas de ácido clorídrico contém um mol de átomos de hidrogênio e um mol de átomos de cloro. Cada um deles tem como massa, respectivamente, 1 grama e 35,5 gramas. Assim, a massa molecular do ácido clorídrico é 36,5 gramas. Se podemos falar em massa molecular, quer dizer que para o ácido clorídrico ela é 36,5 gramas. Ou podemos falar em massa do ácido clorídrico, é 36,5 gramas por mol. No caso da água, um mol de água contém dois mols de átomos de hidrogênio e um mol de átomos de oxigênio. Assim, podemos calcular a massa molecular por duas vezes a massa do hidrogênio, um, mais uma vez a massa do oxigênio, 16. E temos que a massa molecular da água é 18 gramas. Massa molecular, na literatura antiga, era chamada de peso molecular. las alunos de ciclo Як letra água é 33,5 gramas. Exploração do passeio